A gente vai fazer agora no próximo domingo, dia 8, a partir das 15 da tarde, aqui na Praça Central também, uma tarde de brincadeiras, diversão, vai ter muito brinquedo, pula-pula, cama elástica e outras atividades. Vai ter princesas, vai ter pipoca, algodão doce. Então vai ser aí uma tarde bem diferente, para bastante brincadeira e diversão das crianças do nosso município. Importante a gente destacar também que vai marcar aí o fechamento, né, desta exposição aqui da praça. Isso, na segunda-feira, dia 9, o Vale dos Dinossauros vai ser retirado, então já vai ser um encerramento. A gente optou por fazer tudo no mesmo lugar, para que as crianças que não vieram, que queiram ainda rever, vão ter esse dia no domingo. Todos eles vão estar ligados a partir das 3 da tarde e a gente vai estar aqui acompanhando, aproveitando e fazendo bastante brincadeira, uma tarde bem alegre aí. Importante a gente falar também das parcerias, né, secretária. É da Secretaria de Assistência Social, mas envolve aí praticamente quase toda a prefeitura. O pontapé sai da Secretaria de Assistência Social, onde a gente tem as verbas específicas para isso, mas todos os funcionários, todas as secretarias estão envolvidas. Eu particularmente gosto muito de agregar todo mundo, porque assim, é um serviço para o município. A gente vai ter uma turma bem grande aí para trabalhar e atender todo mundo. E os pais que nos assistem, só trazer as crianças aí para participar? É só trazer as crianças. Vai ter sorteio também de bicicletas ao longo da festividade e a gente vai estar entregando os papelzinhos, a numeração. Vai começar a partir das 15 com o horário para terminar? Como que vai ser? Começa às 15 e se encerra às 19, que a gente tem o cronograma para desmontar os brinquedos também. Então quem puder vir já mais no início do dia, aproveitar aí os picolé, pipoca, algodão doce, refrigerante, a gente vai estar entregando a tarde toda.